Muito bem, voltando ao objetivo de hoje à noite. Isabela, você quer... Ser minha esposa? Ai, sim, Fernando, sim, 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 eu quero. Tá se sentindo bem? Nossa, eu nunca estive melhor que pergunta essa sua. Ai, meu amor, é maravilhoso. Ai, eu te amo. Pra que fazer essa cena toda? Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Que nojo! Eu nunca vou deixar ninguém me dar um beijo na boca. O nosso plano funcionou há pouco tempo. É que você não colocou muito gastropop. Como não? Eu coloquei bastante. Eu juro, Fernando, eu juro. Na frente de todas as testemunhas que estão aqui presentes que eu vou fazer você muito feliz. Eu vou fazer esse homem feliz. Eu vou te fazer feliz toda a vida. Toda, 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 meu amor, eu vou te fazer muito feliz. Isso já está muito claro, Isabela. Eu juro, eu vou tornar a vida da Isabela insuportável. É, está meio que... Louca, histérica. Ai, que lindo. Agora sua família vai ficar cada vez maior. Sim, que assim seja. Acha que a Isabela não vai fazer o meu irmão feliz? Bom, é, pensando bem se ela realmente o ama, eu não vejo por que não, né? Eu realmente não conheço a história. Mas eu sei muito bem que o meu irmão está cometendo um erro. Não, imagina. Ele só está dando uma família para o filho que ela está esperando com ele. Isso... Isso para mim não parece um erro. E além do mais... Ela sim combina com ele. Ela é do nível dele. Ela é toda... Toda letrada. Ela é toda finona. É muito elegante. É toda cheia de frescura. Combina com ele. Você é o quê, Ana? Bom, eu sou só uma empregada que vive iludida nessa vida. Só isso. Agora eu vou pedir a todos que ergam suas taças para fazermos um brinde. Garçom. Eu estou tão feliz, meu amor. O que houve? Nada. Nada? Não, nada. 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 Você sabe o que eu acho dessa história toda? Essa armação fica cada vez pior. Olha que você tem razão. É insuportável. Também o que me preocupa é que o meu filho Fernando não está feliz. É. Sinceramente, eu acho que ele está escondendo alguma coisa. Assim como você está escondendo alguma coisa de mim. Pela felicidade, pelo amor, pela felicidade eterna, meu amor. Saúde. Eu te amo. Saúde. 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 Vai, isso. Vira tudo. Vira tudo. Ai, como eu te amo. Deixa eu roubar teu coração. Deixa eu roubar teu coração.